Olá, sou Cris Delpone e bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje encerramos a série do Código da Felicidade, com o décimo segundo passo na construção do seu código. Entenda que você realmente tem escolha. O poder da escolha é nosso dom mais sagrado, nossa arma secreta na busca bem-sucedida pela felicidade. Portanto, escolha amar em vez de odiar, escolha rir em vez de chorar, escolha criar em vez de destruir, escolha perseverar em vez de desistir, escolha louvar em vez de difamar, escolha curar em vez de ferir, escolha dar em vez de roubar, escolha agir em vez de procrastinar, escolha crescer em vez de apodrecer, escolha orar em vez de amaldiçoar, e escolha viver em vez de morrer. O texto é de Ogmandino, no livro O Maior Milagre do Mundo. E eu acrescento aqui, escolha ser feliz, simplesmente porque você pode e merece. E então, encontrou o seu código da felicidade? Qual a sua taxa de felicidade hoje, de 1 a 10? Muito obrigada por me acompanhar aí nessa série. E se aparecer qualquer dúvida, pergunta, dificuldade na sua descoberta, me escreva. Por e-mail é cris, arroba, crisdelboni.com, ou WhatsApp, 202-413-1418. Semana que vem temos novidades. Até lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.